O desporto tem uma máxima que é a festa, que é o convívio, que é o espaço para que a comunidade se uma e valorize aquilo que é mais representativo. São os valores que o próprio desporto em si e segue. A taça da capital de móvel tem esta dinâmica de juntar as equipas de concelho, de proporcionar momentos de convívio entre todos. Tem uma parte da competição que é importante, a competição é sempre um cheirinho para que haja uma maior participação e interesse. A Câmara Municipal orgulha-se também de contribuir para que essa perspectiva e essa dinâmica aconteçam. E acredito que os objetivos têm sido concretizados, não só pelo lado de onde as pessoas que hoje podemos apoiar a constatar, que não é só tudo porque já é uma faça que tem bons programinhos e pela participação das equipas, de todos aqueles que se envolveram de uma forma direta na realização deste evento, que é que temos que cada vez maior qualidade.